BJM Diretamente é Restante Lafac O salvão da maloca que não desmerece Esquece o suco e prenda em qualquer lugar Suca a pomba, seu leste, oeste, seu norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Mano, trouxe, manda, piando, salariça E avisa, GM na batida Hit, mano, inova nos hits periferia Se quer, mano, não brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra parar Valorando na boca O ganho da superfície do zero Lugazão que eu traquei Mano, vou me apigar Não é minha ou não sou você Cê acha o que? Que os artigos de ouro e os plaquet Tá onde vem, bebê? Cê acha o que? Composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o que? Que os artigos de ouro e os plaquet Tá onde vem, bebê? Cê acha o que? Composição pede pra eu comer De quarto vem, 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 vem Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Tô me sentindo importante Nunca importado com banco de couro Um tempinho atrás Eu desacreditado passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade, desfoda de mim Desde a boa vai ouvindo meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, véi O jogo foi feito pra eles ganhar Mas quem falou que mais ia perder Todo meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela a vencer Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Cê quer ouvir o menor brincar Dá um foguete na mão dele Vai fazer aquela barra Que a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar O casal que traz o meu Mas não vou me afigar Não é minha, não sou seu E de nossa embala vou pisar no leve Venho lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil Leque da nada Lançava um camelô E meu Deus e mola Troca a marcha do bichão Desce, sobe, marcha Vou sair da Norte e da Leste Vou pro Capão Em todas quebradas Ai que saudade Ai que saudade E meu Deus e da Norte e da Leste Venha se hipnotizar Com a razão que tá que deu Mas não vou me afigar Não é minha, não sou seu Cê acha o quê? Cê acha o quê? Dos artigos de ouro e os plaques Da onde vem beber? Ei, ei Cê acha o quê? Que composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Os artigos de ouro e os plaques Da onde vem beber? Cê acha o quê? Que composição pede pra eu comer De quarto ela vem, 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 vem Je, ei, ei Chama, grava, fama Tô com umas bramas na beira da praia Vou de Havaia Chama, grava